Boa tarde galera, boa tarde Brasil, compartilha para seus amigos, inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui baixo, clica nesse vídeo e fica até o final do vídeo, tá bom? Com toda a sinceridade e com toda a gentileza. Semar de longa, simbora, Turbulência de Verão, é uma série teen sobre surf com brasileiro no elenco, está procurando uma série teen bem leve e good vibes para assistir Turbulência de Verão? Da Last Fix pode ser uma escolha legal, para quem está querendo esse tipo de entendimento, a série Turbulência de Verão, estelada pela jovem Sky Cat, que iniciou sua carreira de atriz na série A Casa da Raven, acompanha a adolescente Samy, que mora em Nova York e está sempre quebrando as regras. E tem uma relação distante com a mãe, que sempre está ausente por causa do trabalho. E por ter sido expulsa da escola, ela é enviada para a casa de uma amiga, da família na Austrália. Ali, que é filho dessa amiga, pratica, sufre com seus amigos. Um deles é o Marlon, interpretado pelo brasileiro João Gabriel Marinho. Sabe que no início era a verça, a qualquer laço com os locais, aos poucos vai se acostumando com este lucro de vida, daquele lugar, vivenciando essa fase de incerteza e transições. Junto com essa turma que ama o surf, e por falar em surf, esse é um ponto importante na vida dos personagens. Então a série cria um ambiente bem convidativo ao esporte. Dito isso, se prepare para ver muitas cenas dessa galera pegando onda que, por sinal, são cenas legais. Bem filmadas e com uma trilha sonora que encaixa perfeitamente. Já em relação ao enredo, não espere por uma história literalmente complexa. A série tem potencial para explorar vários assuntos, mas ao longo dos episódios, muitas dessas possibilidades não são exploradas com profundidade. Eu testei uma resolução bem simples. A atuação também não é o ponto mais alto na série. Mas como eu disse no início, se você está procurando um drama adolescente, leve e despertencioso, a atuação, turbulência de verão. Pode ser uma boa escolha porque a proposta da série é justamente a de ser um entrenamento, sem muita complexidade. Aqui você vai passar bons momentos apreciando a beleza do esporte e conhecendo um pouco mais dos dramas e sonhos. Desse amigo que tem ou surfe com paixão em comum. Turbulência de verão tem dez episódios de em média 29 minutos. Então são episódios bem curtinhos para você maratonar em um final de semana ou até em um dia. Turbulência de verão é uma série bastante simples, que destaca os bares altos e baixos pelos quais Sam passa enquanto lida com a vida de forma rebelde. Lidando com alguns temas realistas, como se estabelecer em um novo lugar, se apaixonar e surfar. A narrativa também é suspicada de humor ao longo de sua temporada inaugural. Além disso, apresenta performances impressionantes dos talentosos membros do elenco. Com todos esses fatores podem fazer alguém se pôr perguntar se Sun Ving Sami é ou não inspirado em eventos da vida real. É isso gente. Espero que você assista essa série. Recomendo você assistir. Fala da história do Hades e da Samy. Fala da história do Hades e da Samy. Fala de uma história do Hades e da Samy. A Samy mora em Nova York. Sabe? Lá a Samy viaja, viaja por uma praia, ela conhece o Hades, sabe? Acho que pela Austrália, se não me engano. A Austrália. É isso. Compartilha para os seus amigos. Escreve no canal. Obrigado. Um forte abraço. Fica com Deus. Obrigado. Um forte abraço. Fica com Deus. Valeu demais. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Uma coisa do Hades. Faceima. Serviço. Ol eins do Criador. Vamos lá. Vamos lá.